Música Mano, ponha uma coisa na mente de vocês Não é questão de chegar e sair fazendo É questão que tu tem que saber o que fazer Quando chegar Desculpe o transtorno Temos sérios poemas mentais Vai te deixar sem dentro Chega aí família, sacanharão Você tem uma coisa que leva Porra, levanta a mão, Fabio É isso que bateu em vivo Entendeu? Tô nem aí, porra Fique criando uma leptospirose, cara Porra, já tem uma doença sexualística Que decorou, porra Eu vou achar a mão Eu vou achar a mão bater no chão Basta aí no corpo O que que vocês querem ver? Basta a mão Mas cheia do suído é grande doido Quem que vocês querem ver? Certo! Mata ele, porra! Tá legal, tá legal Tá legal, tá legal Satisfação tá aqui, mano Minha primeira mente Vamos rebater os caras que são presentes Hoje eu vou mandando Meu festeiro e hoje é o filho Você tá demais, que ele ia mais, que ele é cair Só começar, como eu faço o emprego de casa Tá chegando a valência, acaba a ter Pelo visto, já começou errado Pra subir água, o pessoal vem privado Então fica tranquilo Com isso que agora é que até eu peguei Não vou te amar Chegou pra mim também de Guaraguinha Pela vida dele Desse mal aí, eu não tremo Pega essa visão, dessa família Não sou a minha, o meu Agora eu vou chegando E eu não tremo Já vi o futuro e cheguei hoje Tudo morrendo Eu tô de mágica Mãe, eu tô em respeito ao sol Eu tô de mágica E em respeito a todos nós Se eu tô de mágica Você não tem que me chocar Você tem que fazer a sua parte E entender que o outro tem seu lugar Ah, vou fazer a minha parte Hoje eu te mostro atenção Hoje é como que eu faço Pichalho é a revolução Hoje eu vou te tacando Eu falo tempo de irmão Eu já apanhei muito da vida, mano Isso daí é a minha única opção Tem que apanhar, mas Fica tranquilo, eu tô todo bom Eu tô de cultura, eu tô de cultura distante E uma geração, pode ir em si, que era bom Mas agora eu vou lá Fica tranquilo, eu vou lá de fato Porque quer ganhar Desse jeito Fazer minha gastação ou não Eu tô ganhando, tô rápido Eu tô em atividade Tu viu uma da minha geração Glória a Deus Minha rima deu Continuidade Chego, tá ligado? Porque eu vou além da minha vida E se liga, tô na terra Seguindo com a nova geração Fazendo o que eu sou agora Sabe com esse negócio Já apanhou? Cuidado Já te preparo agora Tu papai de novo Isso aí é sério Mas você tá ligado Eu passo cá Infelizado Você é do passado Mas cadê em seu jeito legado? Ah, ele falou do futuro, mano Material do tempo Hoje eu vou fazer no meu cristalho Eu falo que hoje é direito É, material do tempo Será que você é o maquiê? Você tá fazendo um vídeo Eu tô fazendo um vídeo Com roda cultural Eu tô em vacilão Caralho, tá pegando a vida Levanta aí Quem é o cabernão? Levanta a mão Eu tô pegando o barco Escuta Eu tô pegando o barco Eu tô pegando a merda Eu tô ligado Eu tô entendendo que vai Mas na rima eu mostro Que eu sou sagaz Geral, a panha da vida Pela tua Cala tua Foi o mais Ah, eu tenho nada não Eu sou sagaz Na Báscara Valeu, amigo Tô feião Obrigado aí Pela mágica Falou da máquina do tempo Mano, eu deixei de falar Você volta lá no tempo E vê se aprende a rimar Mas aí, menor A cara dele é feia E daí? Só por isso não significa Que ele não pode ser um bom MC Valeu, valeu, valeu E aí, família Vou puxar a votação Se geral me ajudar Eu vou ajudar geral também, né? Tá, beleza Enquanto E quem achou melhor As rimas de PKBXD e Oss Faça barulho Torele e RD Família, olha só A porra do mic aí, ó Pô, mano, olha só Geral tá dispensadão Rolêzão Se quiser rolê Já é, mano Acaba a batalha aqui E aí o som rola, porra Aí não tem mais batalha, porra Aí, ajeita essa merda aí Que essa merda tá É sério, família Se vagabundo se comportar aqui Como rolê Eu vou acabar a batalha agora Bola com o som até as 10h30 e 11h E foda-se Entendeu? E foda-se Parece que ninguém tá comprando isso Com porra nenhuma nessa merda, caralho Porra Não quer se preocupar em fazer rolê Não quer ver a batalha? Não quer ver a batalha? Já é, mano Acaba aqui Bola com o som na porra do telefone Até as 10h30 e 10h30 e acabou É isso Vocês querem isso? Porra Só que era aí, né? Ei, ei, ei Ei, ei, ei Agora sim Bota essa parte Ei, ei, ei Levanta a mão, família Chega pra quem quiser ver a batalha Em vez de ficar aqui atrás Primeiro que vem ali Pra ficar aqui atrás É pra ficar aqui na frente Já começa por aí Se fica aqui de lado Já é também Mas fica aqui também Vambora Pode ser, pô Que seja rápido Eu sinto falta Com a gente acelerado, tá ligado? E é, para, para aí, para aí Primeiro round RD e Torelli, certo? Terminou com Torelli Torelli vai começar E vai ser um mic só E tá com o bicho E fica atento Ao tempo da batalha O quê? Pedir a votação de novo? E aí, família? Rapidinho, rapidinho, rapidinho Rapidinho Quem prestar atenção Da rima, desculpa Tá vendo o que vocês fazem Com o apresentador? Faz o apresentador Irmá Perante os MCs Quem achou melhor As divas de PKBXD e Osso Faça barulho RD e Torelli Repetindo e confirmando Osso e PKBXD Torelli e RD Agora com Justiça Osso e PKBXD Vocês me ajudaram Eu ajudei vocês, não foi? Muito obrigado Senhores e senhoras Vocês são os amores Tá com o beat aí Levanta a mão, família Levanta a porra da mão, caralho Eu tô falando Porra, não fode, porra Levanta a porra da mão aí, caralho Bota esse cara no treco Bota esse puxa no treco Bota esse cara no treco Bota esse cara no treco Bota esse cara no treco Deixa no N de feio Isso não te faz melhor, irmão Desculpa essa sonda Pai no banco Da depressão Isso é um bagulho que eu te falo, mano E deixa eu te dizer Se eu não tenho oportunidade É melhor que ele Eu acredito em você Só que o que vocês tão falando O que tu fala é caô É por fora, mano O que fica é o interior O que fica na sua mente O que fica na sua mente é o que o importante Me bate e brilhar Só que isso brilha, meus capagos brilha Já tô te amando aqui, mostrando por fora Se te virar duas vezes Tu vai perceber que tu vai ser mais feliz do que por fora Vai parar o que fica na sua mente Tu sabe que tu também é um ponto de vida Apeca Feita estética de lá de foca em palco de arco Já tô te dando de resposta Aí, quanto tempo tu pensou pra elabore essa rica? Do jeito que tu foca Na moral, eu chego improvisado Vamos andar no meio do rap bem bolado No meio do ré, amor Sabe meu? Mano, tá ligado? Que agora eu chego Só pra te falar A gente pode... Não tem problema, mano Cada um pode ter o direito de errar Todo mundo pode errar Isso não é problema Ingeno Chega Chega aqui E chegar é mandar rimas E desculpa Todo mundo tem o direito de errar Só que hoje na base você insiste Todo mundo tem o direito de errar Toda hora isso é aburrido Você tá conseguindo entender? É Então se explique Tudo que você está fazendo, mano Primeiramente te cala Até porque tu sabe que eu tô dando as bocas aqui do palco No final, você vai pra vala Eu vou te explicar a companhia que é de qualquer quebrada Se tu fosse pra lá, filha, leva a camada Aqui no gelo, leva a pranchada Vai, caralho Não se liga, quero ver Quem é maluco de viva? Porra da rema, tá vindo Que chata tá bordando em bateria Com a raça de gang Tá ligado? Coloco subtraio Tô ligado agora Com o tipo de silêncio solidário Vou tomar a reme Eu vou com o cara E agora eu chego Pra improvisar E aí, vai ter medo Isso é normal Não é você Botar o dedo e te ouvir Mas Olha só na disciplina É Você não quer me correr Mas eu vou te atropelar Porque sou o Gabriel Medina Gabriel Medina Eu vou te atropelar Já que vocês prontam Olha como que eu vou Bateando nesse cara Eu falo que tá garoto Já que na rimada Eu falo que na Você me putotremo Vai me armando Só que você no final Vou te atropelar Vai manhã na praia Tá dando merda Cê tá ligado Olha só como eu tô aprimorando Porque a cada verso que eu faço Eu tô Aqui não existe hype Deixa eu te falar Porque é tão fundo do processo Foca aqui nessa roda Não tem nem super da pessoa Se foca nisso que vai dar sucesso Eu posso brincar na vista Eu que lanço só na pista E vou ajudar os moleque Eu tô ligado o rap Eu sou lá e vou chegar Não adianta tu só argumentar Se não tem nada pra fazer eu falar É isso Barulho pro segundo round aí Família Terceiro 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 É isso Mas pra tirar essa dúvida Quem achou melhor As rimas de Torelli E RD Faça barulho Os e PK BXD Então tá Quem é que vai pro terceiro round aí De vocês aí Se decidem Vai nem poupar você Redando É quem foi Estão se subestimando Qual foi Qual foi PK Então Torelli e Oz Beleza Então RD e Oz Vai que vai bandido Não bota o bumbeco aí Pelo amor de Deus Tô cansado de trepo Bota o bumbeco aí Bota o bumbeco aí Bota o bumbeco aí Bota o bumbeco aí E feita Só foi todo você Irranta a mão família 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 Ei, ei, papai, ele foi porra Começa o tipo assim, começa o tipo assim Vem pra atenção, se tá ligado tá achando que eu tenho cabelo Estico, estou sério, mas estou forte igual de rei Se tá ligado vou fora agora, se liga nesse tempo Uma thinga, não é que é que chama, vem com a fita de moedada Tipo uma fusão de tiro, em bracha, tranto calenar o goham Mas o que é que eu não vou? Seguem tentando papo, sei que da equipe eu sou contrariado Só que aqui é o coelho, logo do sem-pene Pode gom-rumar sagas de curirinha e eu desculpo ele Tá com medo, eu chego na sem-pene Tá ligado que eu digo que é a fã do pão-pana Fila é curirinha, eu tomo pra sem-pene Junto a uma semana de espera, de pé de papo no meu bem Por que está com tudo, sempre acontece A cada chama que tu faz, o movimento se amarece É, mas se pega na visão da terra, não erra Eu sou o poder e o mano mais forte da terra Se pega na região, se pega na missão Sou sagrado, se tua forma, com o dente de mão de mão Eu entendo isso, o que é que é da terra É que é o universo, o pé da terra Mas em roda de rio é outro universo O que é que eu tenho aqui, nunca consegui Mas o que é que eu tenho, tô falando de coisa Mas aí, o juiz da pista, é outro universo Tô de água, aquele que tu não habita E o povo faz, o povo faz, o povo faz Vai pior, o povo faz, o povo faz Não é que vai me defender, porque tem que ter moral Sou fiscodeiro, sou quebrado Fiscodeira é bidimensional, você vai perder Só pra agora dá pro quê Foi fidor meio do poder igual o Zeno barulho pro terceiro round barulho pro terceiro round enfim, os moleques falaram de um bagulho que eu entendo vamos a votação quem achou melhor as rimas de meu irmão faça barulho quem achou melhor as rimas de R&D faça barulho repetindo e confirmando R&D R&D para a próxima junto com